Não sou culpado de tudo que aconteceu O nosso amor já não é o mesmo de antes Foi se acabando e você não percebeu Vou esquecendo de você a cada instante Maldita hora em que eu te conheci Me entreguei de corpo e alma em suas mãos Ainda bem que em pouco tempo percebi Suas mentiras de cruel e gratidão Agora mesmo te darei a despedida E vou sair em busca da felicidade Todo esse tempo amoei a minha vida Você não soube o que é sinceridade Só uma palavra eu preciso lhe dizer Por favor, nunca mais fale meu nome Mesmo que eu sofra, tentarei te esquecer Porque em meu peito O são coração de homem Porque em meu peito O são coração de homem Porque em meu peito o sal coração de homem Porque em meu peito o sal coração de homem Porque em meu peito